Meu nome é Raimundo Alves, eu sou apaixonado por música e conheci o Zaque, aqui do Ponte de Música, há cerca de 4, 5 anos, faço aula com ele e é tudo, o que eu posso dizer, tudo de bom, me ajuda até na minha saúde, é uma coisa que eu levo muito a sério, apesar da minha idade e quero continuar fazendo isso por muito tempo, meu amigo, música, o mundo seria muito sem graça em ela.